Foram passear, andaram muito, deu fome, entraram num restaurante e foram fazer um lanche. Foi um que sentou aqui, o outro sentou aqui, o outro aqui, três, quatro, cinco, seis, o Zezinho era mais que o outro que sentou aqui. Sentaram-se todos aqui e veio o garçom e disse, o lanche de vocês custa 28 reais. Zezinho disse, olha aqui, o garçom acaba de chegar e dizer que o lanche nosso custa 28 reais. Faça a conta vocês, diga quanto é. Um olhou para a cara do outro e disse, bom, 28 reais é muito dinheiro. Para dividir para sete pessoas é muita gente. E não sabemos fazer não. Aí o Zezinho disse, como vocês não sabem, eu vou dizer quanto é. 28 dividido por sete dá 13 para cada um. 13 para cada um. Aí isso aqui pagou. 28 dividido por sete? Foi o Zezinho que fez a conta. Ele não sabia fazer a conta nenhuma, o Zezinho aproveitou. Olha, 28 por sete dá 13. Esse era amigo do Zezinho, pagou logo. Esse que disse, não, Zezinho, faça a conta para eu ver. Aí o Zezinho foi fazer a conta, ok? 28 dividido por sete. Presta atenção, meninos, dois não pode dividir por sete. Mas o oito pode. A gente divida o que pode aqui. Oito dividido por sete dá um. Uma vez sete é sete para oito, um. Baixa o dois, dá 21, dividido por sete dá três. Trevei sete, 21, é 21, não é. Está aqui. Isso é ótimo. Ele dividiu e chegou e pagou os treze. O Zezinho disse, não, senhor, tira a prova, meu ver. Aí ele chegou e foi tirar a prova. A prova dos nove, aquela do tempo do rococó. Ele fazia assim, olha, sete. Olha aqui, olha. Um mais três, quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Dois de oito, dez, não só era um. Dois de oito, dez, não só era um. Olha aqui a prova deu certinha. Enquanto a prova de fatos não é mais argumento. Esse até que pagou logo. Esse aqui outro pagou também. Esse aqui disse, não, senhor, eu já ouvi dizer que a prova dos nove falha. Tira a prova real para eu ver. Ele chegou. Quando a divisão dá exata, multiplicando o quociente pelo divisor, tem que dar o dividendo. Aí o Zezinho botou sete aqui, vamos ficar sete vezes treze e provar que sete vezes treze dá vinte e oito. Todo mundo olhando, como vocês estão olhando. Esses que haviam pago, olharam mais ainda, né? E fizeram aqui, vamos ver se não dá vinte e oito. Sete vezes treze, vinte e um, tá aqui. Sete vezes um, sete, tá aqui, ó. Um, sete, um, oito, dois, tá aqui. É mesmo, Zezinho. Sete vezes treze dá vinte e oito. Aí esse aqui pagou. O CBD, o que estava aqui perto, disse, não, senhor, não pago, não. Zezinho disse, mas CBD, você é ruim de pagar. Já tirei duas próprias, prova dos nobres, prova real. E você ainda não paga? Ele disse, não, Zezinho. Eu estou achando essa conta de multiplicar muito comprida. Zezinho, esse negócio de conta de multiplicar, eu não sei fazer não, mas de somar, eu sei. Me dá isso pra fazer. Aí Zezinho deu o papel pra ele fazer. Como ele não sabia a conta de multiplicar, só sabia de somar, sete vezes treze. Aí escreveu treze, 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 treze. Aí Zezinho disse, Zezinho, eu vou somar, se der vinte e oito eu pago. Mas se não der, você vai devolver o dinheiro de todo mundo, vai pagar tudo sozinho e ainda vai apanhar. Todo mundo levantou o braço pra dar o papo no Zezinho. Zezinho olhou a porta que tava aberta, marcou a carreira. E viu o Zepedinho fazer a conta. Deixa eu ver se dá vinte e oito. Três, três, seis, três, nove, três, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Aí mesmo, Zezinho. Dá vinte e oito, não dá vinte e oito. Ah, tá bom, bom. Ah, tá bom.